Serginho, o Flávio Dias, canal Atenção Vascaínos, seja bem-vindo. Serginho, o torcedor do Vasco está vivendo um momento que ele não está de lua de mel com o clube. Está chateado, está triste, está magoado. E sempre para o torcedor, o jogador de nome é o que dá uma amansada nos ânimos. E você não é um jogador de nome, você não é um jogador conhecido aqui no futebol brasileiro. Então, quando foi anunciada a sua contratação, Poxa, mas ele jogou no Kosovo, ele jogou em mercados menores, nunca jogou num grande centro, na Itália, na Espanha, em Portugal. Como é que é para você chegar aqui no Vasco diante dessa desconfiança de quem não te conhece? É legal para você? É bom até chegar assim, devagarzinho, para mostrar em campo o seu talento? Ou é algo que te incomoda? O fato que você deve ter recebido mensagem, rede social, Poxa, quem é você? O que você vê? Enfim, o torcedor está irritado, está chateado.